Na manhã desta quarta-feira, 23 de janeiro, Manuel Luís Gocha partilhou com o público um episódio que viveu antes de conhecer Rui Oliveira, com quem é casado desde abril de 2018. Um momento da sua vida privada nada simpático, que poderia ser traumático, não fosse a boa disposição do parceiro telecrisivo de Maria Sacara Gomes. O apresentador das manhãs da TV e a companheira de palco falavam da separação dos pais quando a revelação surgiu, foi o olhado de uma relação. Fui abandonado sem saber o motivo. A cabo verde, atirou o comunicador. Não é terrível? Pergunta. Já lá dão 20 e tal anos. De qualquer forma, Manuel Luís Gocha segunhou que esse momento não abalou a sua paixão pelo arquipélago africano. O que acho terrível é acabar-se uma história de amor sem se saber porquê. Já lá dão 20 e tal anos. Terminou. Tempos depois, Gocha conheceu Rui, com quem está junto já há quase duas décadas.